Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho só para contar como é que foi nossa experiência. Hoje nós fomos ao CEF, né, fazer nossa autorização de residência e eu vim contar, né, como é que foi nossa experiência lá, quais os documentos, né, que pediram, que algumas pessoas já me pediu lá no Instagram, que eu postei lá. Então já deixe seu like aí e deixa eu contar rapidinho para vocês como é que foi, né. Eu já estou cá em Portugal há seis meses, né, e tentamos inúmeras vezes ligar para o CEF para estar agendando, mas tentamos muito, não conseguimos por causa de pandemia, o CEF também entrou em greve uma época aí, e a gente tentou bastante e não estávamos conseguindo. Mas foi num dia que a gente viu uma notícia num grupo do Facebook que ia ter vagas, né, no outro dia. Então desde cedo eu comecei a ligar, desde que começou o horário, né, oito horas, ligamos. Só no meu celular deu registrado 600 ligações, fora no celular do meu esposo. Mas, graças a Deus, nós conseguimos para hoje, dia 19 de novembro, lá no CEF de Coimbra. Então nós fomos lá, reunimos todas as documentações necessárias e fomos lá. Nossa autorização de residência é com reagrupamento, né, que o meu marido, ele veio com visto, né, de trabalho, D3, né, que é um visto de profissional qualificado, e nós estamos reagrupando, eu e as meninas, né, no visto dele. Então, nós fomos lá com as documentações. Chegando lá, é tudo com horário agendado, né, a princípio era meio-dia, nosso horário, depois eles ligaram essa semana, pedindo para a gente antecipar para nove horas da manhã. Só chega lá com o agendamento, logo em seguida já nos chamaram. Graças a Deus, a atendente, uma senhora muito simpática, né, até brincava muito com Beatriz, graças a Deus. E eu vou falar a relação dos documentos que foi solicitado, né. Foi a autorização de residência do Braulio, né, os nossos passaportes, as certidões, né, de casamento, como a das meninas, de nascimento, tudo apostilado, né, feito o apostilamento. O comprovativo de morada, né, no caso a gente levou uma conta de luz e também levamos o comprovante, né, que a gente tem da junta de freguesia. Mas ela pegou mesmo, foi a comprovante de energia. O comprovativo de subsistência, né, que é contra-cheque, né, os meios, né, os valores, né, essas coisas assim, eles pedem também. Meu, eles pediram também meu antecedente criminal, né, lá do Brasil. É, preenchemos dois formulários, né, cada uma. No caso o Braulio, ele preencheu esses formulários porque ele assinou meio com a mão o nosso representante, né, nosso responsável, foi o Braulio. É, as fotos foram tiradas lá na hora, né, tem, se não me engano, tem só três CFs que, em todo Portugal, que você tem que levar a foto impressa, o resto é tirado lá na hora. E também foi, a gente pagou 50 euros, que é o valor, né, da carteirinha. É, o valor do, da documentação, 50 euros pra cada uma, então foi 150. É, se fosse em outra época, nós também teríamos que pagar uma multa, porque como a gente veio como, né, ele veio com visto, nós viemos um mês depois dele. E nós viemos como, praticamente como turista, né, porque reagrupamento, ou você já faz, o certo é você fazer um visto de reagrupamento estando ainda no Brasil. Mas nós viemos fazer o reagrupamento aqui e, se fosse em outra época, era capaz de cobrar-nos uma multa, né, uma coima, como diz aqui. Mas, graças a Deus, não foi cobrado, né, acho que é por causa dessa questão da pandemia também, por causa da dificuldade de estar agendando também, porque, como a gente veio com um período de três meses pra poder ficar, e logo, o certo era nós irmos e comunicar ao CEF, né, como a menina da imigração, no dia que eu estava vindo, ela me falou. Se você passar os três meses, você tem que comunicar ao CEF. Mas a gente comunicou por e-mail, a gente tentava ligar pra agendar e não conseguia. Então, tipo, que a culpa um pouco não é nossa, né. Então, eles não nos cobraram essa multa. E foi essa documentação, a menina preencheu tudinho lá e tal, tiramos a foto. O CEF de Coimbra, ela falou que está demorando um pouco pra chegar, porque a carteirinha agora chega na nossa residência. Ela falou que está sendo bem demorado lá. O do Braulio chegou com dez dias, já estava, mas ela falou que está levando um bom tempo lá o de Coimbra. Deus quiser, vai chegar logo, né, que agora fica a ansiedade pra chegar logo a carteirinha, né. Mas, deu tudo certo, graças a Deus. E esses foram aí os documentos que eles pediram. Foi tudo bem rapidinho. Ah, faltou... Ela me pediu um comprovativo de matrícula das meninas, né, da escola. A gente não levou porque na relação dos documentos, até que tem no site do CEF, não pedia isso. Ela falou que, já que eu não tinha lá, sem problemas, me deu um e-mail pra gente estar encaminhando depois, né. Então, eu vou ter que pedir lá na escola das meninas esse comprovativo e vou encaminhar pra eles. Uma conhecida minha, Bruna, ela levou esse comprovativo e já não pediram. Falaram que não é necessário. Então, pra você ver que cada caso é um caso, né. Às vezes, pra um eles pedem umas coisas, pra outros não. Então, ela levou esse comprovativo e não pediram. Eu não levei e me pediram, mas eu vou encaminhar. Graças a Deus, isso não foi um pedimento. Mas, então, é isso. Eu queria compartilhar com vocês, né, a nossa experiência aí no CEF. Graças a Deus, a gente fica com tanto medo, né, mas deu tudo certo. E, brevemente, nossa autorização vai chegar. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessas informações aí. Deixa seu like aí, tá bom? Se puder compartilhar nosso vídeo pra ter um alcance maior, eu agradeço. Beijinhos, tchau!